Eu tava quieto em casa, sem fazer nada A minha ex acabou de voltar sem atuar Eu que jurei que não voltava, quebrei a cara Não foi o coração que amoleceu, ela julgou se arredeceu Minha pica endureceu, bateu saudade O Rei das Novinhas Não foi o coração que amoleceu, ela julgou se arredeceu Minha pica endureceu, bateu saudade Não tava com seus planos e nem nos meus, de repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu, ela julgou se arredeceu Minha pica endureceu Chora, boy! Copia não, chacuara Vou voltar, curte o baile no mu Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e mexa na inimigo Ninguém gostoso, gostoso Então vai, ela terminou comigo Falou segue sua vida, vitinho que eu não vou te incomodar Tu tem 18, é muito novo Se eu tô de pistola, ela me nota na roda Me olha sorrindo quando eu tô com a minha tropa O Mano Rangel que pra base hoje te convoca Ela mesmo disse que tá paz foda Eu um preto armado, ela se solta Meu Mano Rangel, ela joga, joga Vem da nada, danadinha, o D.K. tropa descrito Na minha pica encosta Dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiguinha Na minha pica encosta Dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiguinha Vem da nada, danadinha Fudei com a tropa descrito Na minha pica encosta Dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiguinha Vem da nada, danadinha Fudei com a tropa descrito Na minha pica encosta Dá uma sarradinha Putariazinha com você e tua amiguinha Ela vem do jeito que eu gosto Putariazinha com você e tua amiguinha